Olá, saudações de NetWebáticos, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos então aqui uma informação de última hora, portanto é um link de uma das 12 codificações que existem no jogo, que é uma skin pertencente ao conjunto Galaxy, que vai estar então disponível através de um torneio, portanto, se bem se lembram, esta skin era através do Note 9 e de outro aparelho da Samsung, houve uma corrida durante a temporada 5 às lojas para meter a conta no telemodel que estava em exposição, as lojas queixaram-se, meteram um vidro de proteção para este telemodel, porque o pessoal aí todo lá fazendo a redimensão dessa skin e isso, pá, causou algum estrangeiro, até porque depois quando saiu a skin da Glow, foi disponibilizada para muitos mais aparelhos, para não vir, não acontecer isso que tinha acontecido então com a Galaxy. Depois, posteriormente, saiu um glider, uma picareta e uma mochila então para esta skin que fez as honras dos lobbies e dos servidores entre a temporada 5 e a temporada 6 do capítulo 1. Portanto, nós temos aqui a skin do Galaxy, não é? E vamos então jogar um pouco com ela enquanto eu vos dou a informação, então, deste novo torneio que vai então existir para nós ganharmos itens do Galaxy. Portanto, basicamente o que vai acontecer é que quem tem a skin do Galaxy vai ser convidado para um torneio, a Copa Galáctica, não é? Um Galaxy Cup, que vai decorrer então nos dias 25 e 26 de Julho, ok? Na última semana deste mês e basicamente poderemos ganhar então a versão feminina desta skin do Galaxy. Para isso, basta teres então a tua conta no nível 15, pelo menos, e terás que ter também a autentificação através dos dois passos habilitada. Depois disso, é só entrar-te durante estes dias na competição através do Tilo Smartphone e ganhar as pontes para conseguires então a skin do Galaxy, que será então mais uma skin exclusiva para os smartphones. Acontece que isto, na minha opinião, vai existir, não é? Porque o Fortnite está sempre a arranjar um meio com uma skin, com um torneio, com um evento, etc, para tapar o que está a acontecer no resto da indústria dos videojogos. Nomeadamente este torneio é para tapar o sucesso infame que Call of Duty Mobile está a ter e também o Free Fire, ok? Este é um vídeo do Netfam. Vimos ficar com o resto do gameplay até terminar então este jogo. E agora eu tenho aqui um ataque. E onde é que ele está? E onde é que ele está? Vamos lá. 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 Vamos lá.